Oi, eu sou a Maíra Medeiros, eu sou a Noca de Pedir Nada Estou aqui com o Diva Depressão Uuuuh Ah, vocês acharam que é um podcast, né? Olha, gente, pra quem não sabe esse Uuuuh É a entrada do nosso podcast, que é o podcast Filhos da Grávida de Taubaté, que nós três Temos juntos, somos todos filhos da grávida E você pode acompanhar O nosso podcast no link que tá aqui na descrição Ou colocar no Spotify, no Deezer Ou aqui mesmo, no YouTube Filhos da Grávida de Taubaté, aí você vai encontrar E vai acompanhar a gente nas nossas melhores histórias Muito babado, amores, vai lá Se inscreve lá no canal do podcast Isso aí no nosso também Exatamente, também, obviamente, né? A gente tá aqui angariando Inscrições pra eles chegarem a um milhão Esse ano, e a Maíra também, né, gente? Nada é impossível, nada é impossível Pra que acredite em Jesus Que ela foi pra Disney, conseguiu pra Disney Pra conseguir um milhão É, eu consegui passar o Halloween lá nos Estados Unidos Realizei um sonho, será que um milhão? Não sei Gente, e outra coisa, se você quiser encontrar a gente Os filhos da Grávida de Taubaté Ou, independentemente, nunca te pedir nada E Diva Depressão, você pode ir lá Na Comic Con, no dia 9, às 4 da tarde Estaremos nós três lá Esperando vocês pra um Meet & Greet maravilhoso Do amor Nada de Meet & Greet Avril Lavigne Sim, Meet & Greet Rihanna, tá? Isso, leve lanches É isso, leve lanches pra gente que adora lanches Lanches, com minhas e doces É isso, e salgados E refrigerantes, e tudo E é isso aí, bebida Tá? Tchau Então é isso aí Por que que estou aqui? Contem por que que eu estou aqui Porque a Maíra vai passar nosso apartamento hoje Ver nossos acúmulo Porque a gente fica zoando ela, aquela acumuladora Mas no fundo, a gente também tem um espírito acumulador Pra mostrar pra vocês Geminianas, né? Geminianas Eu ia falar que ela estava aqui porque ela foi despejada, né, Maíra? Não Os recebidos, as caixas, estão quase despejando lá do apartamento dela Já estão mesmo Mas o nosso também não tá fácil Se vocês verem nossa casa hoje, eu tô até com vergonha Mas vou estar mostrando Olha, e outra coisa, esse vídeo aqui, eu fiquei sabendo que é inédito mostrando a casa dos meninos É verdade Porque não existe vídeo no canal deles, que mostram o apartamento deles Não que seja muito Não que seja muito Porque a gente tem medo de ser sequestrada, porque é uma mansão gigantesca E outra, não que a nossa casa seja grande coisa, porque em um minuto você vê tudo que tem aqui Mas, gente, tem umas coisas bagunçadas aqui que eu tô com vergonha É pra passar vergonha mesmo Não repara, tá, mãe? Não repara, tá bagunçadinho Coi de pobre, sabe? Não repara bagunça A menina entra, não precisa tirar chinelo, não Pode tirar chinelo, é Tá chujo Vamos começar agora a procurar os acúmulos desses meninos, meu Deus do céu Então vamos, hein? Vamos, vamos, vamos lá Essa é a nossa sala maravilhosa, e aqui é um hall Esse é um hall Entrada para o banheiro, para a cozinha e para o quarto E para hidromassagem E para hidromassagem, que é aqui em cima, que eu não vou mostrar, porque vocês vão levar de mim Esse armário aqui, não tava nem acender a luz, porque é tão pobre Acho que você pode mostrar primeiro isso aqui, que é um acúmulo, que é um negócio que fica entre as portas ali e nem dá pra passar Mas tem rodinha, né? O que facilita Gente, joga assim na visita Aqui é um bagulho que a gente acumula, desenho antigo nosso Nossa, tem uma coisa muito legal, que eu quero mostrar pra vocês O que? É uma pasta que eu tenho com um monte de recorte de Harry Potter, olha Amigo, olha esse acúmulo E eu não consigo me desfazer disso, porque eu amo Harry Potter E eu gastei muito dinheiro com isso, gente, mas tem até o Azkaban, só, o presidente de Azkaban O resto eu não coleciono Você sabia que no meu canal tem um vídeo que eu mostro minha pasta de Spice Girls? Que é uma pasta gigantesca Olha só, gente Aqui é uma pasta onde eu guardo as referências pra desenho Eu não usei 1% dessas referências, mas eu era louco de ficar imprimindo as coisas no emprego que eu tinha Era tipo um Pinterest, só que impresso Olha, todos os estudos do Maurício de Souza Que uma vez eu invoquei que eu ia trabalhar no Maurício de Souza e acumulei tudo E aqui tem um monte de coisa de filme, gente Olha, Senhor dos Anéis, Harry Potter, foto nossa Da Gina, olha Olha a foto nossa antiga Uma foto nossa antiga, gente, olha aqui Gente, Sassão! Olha! Ai, saudades, Magro Eu não tô acreditando nesses dois Migo, eu tô passada Olha qual é a referência, gente, coisa de banda, coisa de... Olha Se eu for puxar tudo isso aqui, gente, vai sair uma cobra daqui de dentro Vocês iriam gostar se sair uma cobra Fih, olha essa! Gente! Que bonitinhos! É que a gente vinha pra Paulista nessa época tirar fotinhos, olha Amei Ai, eu era magro Olha, uma coisa que eu acumulei foi a barriga É um acúmulo que eu já tenho, né? Ai, Bi É um acúmulo ótimo, sabe? Você deve ter aqui dentro, tipo, comidas equivalentes a um carro popular, querido Exatamente Nossa, gente, essa parede é linda, hein? Olha só, vocês tinham gravado vídeo pra cá, sabia? Enquanto eles arrumam ali, eu quero mostrar a estante deles Porque eles ficam rindo da minha estante Porque a minha estante tem muita coisa Tem esse luzão aqui, porque tá com luz de gravação aqui Mas, cara, eles têm uma estante que não fica muito atrás da minha, não É só porque a minha é maior Olha só, uns cadernos, gente, nem usam cadernos mais Mal terminaram a faculdade acumulando cadernos Brinquedo Ai, tem um acúmulo meu Eu amo esse livro Os cartões, aí você viu, tem um monte de cartão Que eu guardo todos os cartões Aqui, ó Tem aí, tem ali em cima o outro Com um monte de cartão Nunca ligou pra ninguém Ali, ó Tem coisa aqui pra cima também, ó Gente, olha quanto livro do Harry Potter Bem fã Olha isso, gente Daqui a pouco não cabe mais aqui, tá? Daqui a pouco já tô vendo que vai comprar Mais... Ai, aqui, ó Tem até refrigerante, chá, sei lá, de achar isso Vou beber Tá meio quente, viu, gente? Olha só, fazendo a Nicki Minaj reflexiva Bem, olha que tem vários acúmulos meus Eu praticamente roubei essa parte, tem o Eduardo saber que eu roubei pra mim, né? Jogou um monte de coisa minha fora pra colocar as coisas nele Mentira, não É assim Não, não Cadê o negócio do McDonald's que tava aí os bichinhos? Eu botei numa caixa E doei Tá na caixa Porque ainda vamos chegar no assunto caixas ainda, né? Tá bom Mas aqui eu tenho vários mangás, que eu era viciadíssima em mangás Sakura Card Capture, eu tenho quase todos aqui Tem umas bebidas aqui, gente Minha mãe, toda vez que ela vai pra um lugar, uma viagem, ela traz umas cachaça Como se fosse mega caixaceira Embora eu seja mesmo E aí trouxe pra você, você bota aí junto com os mangás Vou guardando, ó, tem várias Caraca, tem um monte mesmo, amigo Mas o mais antigo que eu tenho são na época... Nossa senhora A gente baixava a música e colocava no CD, né? Porque a gente não tinha como comprar Sim Meu Deus Então eu tenho discografias de bandas que, tipo, você nem encontra algumas aqui Bikini Kill Caraca, amigo Você nem encontra no Spotify Le Tigre Le Tigre Nossa, gente Tem Britney também Ai, olha com a Hello Kitty, amei A gente ia ser muito amigos, gente, se conhecesse antes Tem várias coisinhas que a gente baixava Aqui o Eduardo que baixou pra mim, ó, por exemplo Kylie Minogue E eu guardo, não sei por que ainda isso Não deveria guardar, né? Pode guardar Deveria, deveria sim Olha Fazíamos uma pirataria, né? A gente fazia de filme Oh, gente Tem tudo na internet, mas a gente deixa aqui, né? Olha só Clássicos Bolasacina Classiquíssimos E também tem discografia aqui na Galeria do Rock Vendia discografia em frente Eu lembro, eu lembro E tem de várias bandas que eu comprava E eu não tenho... Eu tenho muita dó de jogar fora coisa de música Olha, tá saindo merda imenso Tem, bicho, eu era trevosa Classivo, esse aqui é duplo Olha, esse aqui é duplo Aqui tem outra coisa que eu amo acumular Que são sacolas, gente Mas é muito do Maíro, gente É muita dó de jogar no Felipe, gente Isso Eu amo, eu amo... Ai, que lindo isso aqui Ai, olha... Amei Amei, amei, amei Mas aqui eu já joguei várias fora Eu também, migo Porque não tava cabendo mais Então assim, tem umas de presente Que eu tô pensando Você for dar presente? Essa aqui serve, ó Ai, meu, você é igualzinho a mim E eu vou acumulando Ao ponto de não ter mais Tanto que tem ali na parede Aquelas aqui são as de jeans, né? Que são mais chicas Entendi Super chique, gente E aqui dentro tem um monte de outras Não é que eu adoro Olha a minha casa, gente Olha aqui É igual a minha casa, Bi É igual, você tem as mesmas sacolas que eu Essa é a minha mais chique Que é essa que eu só uso em alguns momentos Olha... Eu amo, Leite É a de papelão, que é a mais chique Mas é bonita Eu só saio quando for um lugar chique Parece camiseta, não parece? Essas são as camisas que eu uso Viu? Eu vou mostrar um negócio do quarto de vocês Eu vou mostrar a melhor parte Eu sei que é do Edu Quer mostrar essa porta estilizada? Não, essa porta, gente É a melhor de todas Mostra Aquela parte assim, ó Ah, olha, em dois momentos É tipo, eu tô indo, hein? Você não vem mesmo Aí vem É assim, ó Isso aqui você entra no mundo invertido É assim, você sai do mundo invertido É verdade Eu me escondo nessa parte, o Eduard esconde Pá, pá, pá Glamour para poucas, não é isso? Nossa, o nosso quarto, gente Sério, parece um barraco, vem ver Meu, parece, mano Real, o mundo invertido Gente, olha na nossa cama Olha aqui, filma eu pulando Olha, olha, gente Olha que louca Pronta para cair lá embaixo Esse menino me cai lá embaixo Olha um acúmulo de edredons Acúmulos de roupas Três edredons em uma cama só Quatro Gente, por que isso? Olha essa almofada, cafona Que eu ganhei de uma amiga Não consigo me desfazer dessa almofada Porque eu tenho um valor sentimental por ela Mas, ai, não tinha uma almofada mais bonita? Bem-vindo ao mundo do acúmulo Sério Vamos começar que já me identifico com isso aqui, né? É a árvore de natal É a árvore de natal É a árvore de natal Agora, olha isso aqui, gente Sério Olha essa quantidade de roupa do Edu E é, meu, muito Maíro Porque, olha, é bem um jeito assim Bem randômico, né? De guardar Tá bem no shuffle, chufule Se eu puxar uma, daí cai tudo Cai tudo, Bi Porque é assim que a vida da acumuladora é Olha isso Eu arrumo pra ele tudo Depois de dez dias Tá tudo assim de novo Ele arruma Ah, é coelhinha da Playboy? Eu tenho uma fila de bagunçar Mas depois eu arrumo tudo Eu adoro arrumar as coisas Ai, vamos lá em casa, amigo Eu tô precisando Eu já fui na casa da Maria E comecei a arrumar as coisas dela uma vez Na cozinha Você me ajuda, real, a me ajudar A me arrumar um negócio lá? Vamos Tô precisando Agora, eu quero que você abra essa porta aqui, ó Essa daqui Que é do Eduardo É tudo minha, gente Eu assumo que eu sou bagunceira Agora, gente Então, na próxima vez você for na minha casa E brigar comigo, você vai ver Esse colchão chique Esse colchão a gente usa pra transar na sala Ah, é isso que as visitas dormem aqui dentro Olha a quantidade de sapatos que o Eduardo Camargo tem Gente, desculpa Não pede desculpa pra mim, Bi Pede desculpa pra quem não tem sapato pra usar e você não tá doando Ai, amiga, que coisa que eu não uso, mano Olha isso Gente, eu tô chocada com a quantidade E sério, eu tenho um sapato pra caramba Ele tem, tipo assim, umas três, quatro vezes mais do que eu Muito mais, amiga, é horror Não, é mentira que eu não tenho mais que você, só mentirosa Você tem muito mais que eu Você tem mais sapato que eu, sim Eu vou tirar tudo porque eu vou fazer o negócio lá E vou contar quantos que eu tenho Então tá, eu também vou contar quantos que eu tenho Amigo, você tem muito mais que eu, real Quero ver agora desse lado aqui A minha é mais humilde, não tem tanto aqui, ó Tá mais arrumado Não tem tanto Ah, não tem tanto, ó É, não tem tanto, mas também tem um monte de sapato Porém, tem coisas esdrúxicas, por exemplo Tem lixas que a gente comprou e guardei Nunca se sabe quando vamos ter lixa Quando precisaremos lixar alguma coisa Lixa o calcanhar com isso Ai, eu tô precisando Tem luminária da casa, tem tinta Eu gosto de guardar essas coisas Porque eu sempre penso que pode usar uma em algum momento, né Não, gente, gente, o que que tá acontecendo aqui? Olha isso, amiga Mano, tem coisa dentro da cama deles E não é pouca coisa Gente, vocês ficam me julgando E vocês são 10 mil vezes piores Tem um saco ali de brinquedo Que eu nem sei o que tem dentro É pelúcias Pelúcias É verdade Ah, vai ter que começar a gravar vídeo desacumulando coisa A diferença nossa entre nós e a Maíra É que a gente esconde nossos acúmulos Eu, por exemplo, coloco em caixas em cima do guarda-roupa Não, caixas essas Que é tudo caixa de press kit E ele não joga nada fora Eu dou as minhas caixas, se você quer saber Você doa, aliás Eu dou, eu dou Mas, por exemplo, aquela que tem nosso nome Não tem o coragem de dar embora Eu também não Mas aí eu deixo ela assim Tipo, meio que em stand-by um tempo Ah, mas eu não sabia que era pra doar Não, eu não doaria também Vou doar então também, amiga Olha, gente, o que eu faço com esse tipo de gente? Sério Eu tô brincando Vai jogar o chinelo aonde, Laura Mas a gente também doa as coisas Olha aqui, essas roupas aqui embaixo A gente vai doar, por exemplo É, isso aqui é tudo pra doação A gente tá fazendo uma faxina pra doar Ah, eu quero ver suas contas, Fih Porque eu sei que o Fih não joga fora a conta Coisa de velha, gente Coisa de velha Eu fui criado, assim Minha mãe falava pra não jogar fora as contas Então, assim, olha isso Deixa eu ver Deixa eu ver Faz essas cartas da Xuxa pra jogar pra cima Não vai jogar pra cima, pelo amor de Deus Amigo, mas você já ouviu falar em conta que chega por e-mail? Então, né? Eu deveria pensar mais no meio ambiente Ai Acho que eu tava procurando esse cartão Ele cancelou esse cartão Ele ficou mais de um mês sem cartão E pra achar o cartão agora Não dá vontade de enfiar na fuça? Ele só não enfia porque ele perdeu o dele também E ele tá enfiando Conta aqui quem foi que perdeu o meu cartão Que foi pro mercado com o meu cartão e perdeu o meu cartão Ai, é verdade, fui eu que perdi mesmo Ele perdeu o dele e aí foi com o meu pro mercado e perdeu o meu Caso de família Ele perdeu o dele e ele ia pensar, sei lá Eu encontrei dentro da calça da roupa dele Mas dessa vez você não encontrou Dessa vez não Então se vira Bom, gente, quem você acha que tem razão nessa discussão Não deixa aqui nos comentários, tá bom? A gente acumula muito DVD e CD Vem cá, amiga Um montão de DVD e CD A gente tem que assistir mais, mas a gente tem Ó Gente Mas esse não é tão assim, né? Não, mas a gente tem um monte Olha isso E aqui atrás tem outra camada Eu vou embora antes de ter que arrumar isso tudo Que vocês estão usando Olha aqui, amiga Gente, é pra caramba Só coisas de viado, ó Madonna Nossa, nem sabia que você tinha Ai, Scott Piergreen, eu amo Olha, Bob Esponja Amo também Madonna, Madonna Olha, os irmãos Green, nossa A ponte da terra arbítrica Que essa menina morre no final, eu conto mesmo Olha, agora tem uma coisa aqui que eu tenho até vergonha de ter Mas eu vou ser obrigada a morrer Ai, quero essa Que vergonha Eu tenho o crepúsculo, o eclipse, o amanhecer, a lua nova Eu tenho mesmo, tô nem aí É dele mesmo, dará meu não Então, gente, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui pessoas que se fazem De um gosto apurado Um gosto refinado Não tem crepúsculo Gente, eu tô chocada, olha aqui, ó Vai fazer a cena de beleza americana no meio dos acúmulos E aí, ó Bem louca Olha aí E dentro tem uma caixinha com todas as lembranças de namoro Que eu tenho do lado Ai, eu quero ver Ai, que fofo Quando a gente viajou para o Rio em 2015 Aqui, ó Ingressos, todos os ingressos de cinema Ai, eu tenho uns do Bertô também, só que desapareceram, né? Porque o meu e o Bertô é tipo de 2002 Sei lá, 2003 Esse aqui de 2000 e caçador de vampiros, 2012 Ai, tem umas coisas pornô aqui Quero ver as coisas pornô Olha, esse... Meu Deus Gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês Eu conheci o Felipe E depois de um tempo A gente se reencontrou Pra começar a namorar Foi nesse show que a gente se reencontrou No show da Pitty Olha Foi no dia 25... Não, não, burro Foi no dia 15 de outubro de 2009 No dia 15 a gente se encontrou No dia 24 a gente começou a namorar Olha essas fotinhos aqui, ó Do Edu Na praia segurando umas tetas de areia Teta de areia, gente Olha que bicha Com Sansão bem Mônica, bem fofinho Eles estão gravando um vídeo das fotinhos antigas, gente Então vale a pena se inscrever no canal deles pra esperar esse vídeo Fala desse acúmulo, Vi Esse acúmulo aqui é um acúmulo que eu gostaria de ter tido desde pequeno Mas eu não tive porque minha mãe não me deu É o meu locotão cochila, ele não funciona mais Mas o Felipe comprou do Mercado Livre pra mim De uma pessoa que deve ter acumulado essa vida inteira Acúmulo de outra pessoa E ele me deu de aniversário esse ano E quando ele abriu a sacola eu comecei a chorar, gente Porque eu sempre quis o meu locotão cochila e ele me deu Olha só essa foto de casal com o bebê, gente Aproveita que esse é o único bebê que a gente vai ter Ele ainda está amamentando Coitadinho É a nossa criança, gente Olha a nossa família Awww Vai, gente, esse shampoo de hotel, gente A gente foi há 5 anos atrás O shampoo do estragado Gubu na minha casa Gubu na minha casa Atenção Falando Shampoo Shampoo de hotel, gente Tem hidratante também, tá? E é com a mão cheia de shampoo de hotel Que a gente finaliza esse vídeo maravilhoso De acúmulos Dúbios meninos do Diva Depressão Se você não sabe, ontem saiu um vídeo meu Lá no canal deles Que a gente faz o Denuncia Fashion Ontem está em todos, né? Sempre dá certo A gente fala da Moschino dessa vez A gente está falando de uma marca que eu amo Que é a Moschino Inclusive eles meteram pau na marca Ai, meu, também Desculpa, amiga Recalque Beijosa Beijosíssima Não esquece de deixar aqui nos comentários Quem você acha que está com a razão na discussão Se você é o Felipe ou se é o Eduardo E também fala de quem você quer ver os acúmulos Qual é o youtuber que você quer que eu vá na casa dele E achar os acúmulos dele ou dela, né? Daí no caso Um beijo Vai lá no canal do Diva Se inscreve no canal dele Se inscreve aqui se você ainda não tinha me conhecido Um grande beijo Beijo Tchau Vamos à clube, vamos